Faz sentido, faz sentido Ninguém te atura, chama viatura Na verdade você sai daqui com uma dura Sabe por que, parceiro, uma sequela Nego, não te bota na viatura Senão tu vira ela, aí é foda Vai até empinando Cê sabe que cê é fraco, mano, cê não tá reprovisando Com foneguinho, eu vou chegando aqui Cê sabe que você não sabe fazer a rima com um balfri Sabe por que, parceiro, cê não tenta Com esse casaco vermelho, gordo, parece até a lua sangrenta Silento de resposta em cima De novo? Sujo Sujo Ó Ó Aí, vem geral, vem Uou 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 Ó Aí, aí Se faltará mesmo anói o dia Ganho lá só na alegria Eu me empolhei, mas tá tranquilo Eu chego aqui sem perder na chia Mas tá ligado, mano Aí com alegria Sua para toda gorda porra Parece uma pia Pia de cozinha Ou pia de banheiro Bagulho é muito sério Eu chego aqui, sou verdadeiro Bagulho tá doido, meu mano Se liga no papo que eu tô te falando A sua cara é igual o peperangue Joguei e daqui a pouco tá voltando Sem entender um bagulho Como é que eu te gasto Cê tá ligado, mano Que eu chego e te arrasto, mano Cê tá ligado que eu tô tranquilo A sua cara ficou torta Te arrastei Seu queixo no chão Aí ficou difícil Não consegui entender Cê tá ligado, mano Cê tá ligado, mano Que você é o FP Mas tá ligado, mano Que aqui não me atrapalha o FP Porra, seu queixo é feio pra caralho Também é muito torto A sua cara igual os fandangos Cê tá ligado, mano Eu chego aqui conversando Bagulho é muito sério Na moral igual um mico Só a cara também consegue Cê goba os futezinhos cheetos Mais quarenta e cinco homens de padura Direito de resposta E... Ficou em trap, coach E o melhor Mano Mano Ó Aí Aí Eu sou o mais pesado da família Tô tranquilão Eu vou chegando agora E faço a improvisação Eu sou o mais pesado da família Esse é um detalhe Mas você tem que lembrar Que também eu sou o mais pesado Fazendo freestyle Bagulho tá duro, meu mano Você sabe que eu te esculacho Cê tá ligado, meu mano Que hoje eu tornei o seu carrasco O bagulho tá sério, meu mano Se liga no papo Que esse é teu fim Você tem que lembrar Eu sou seu carrasco Foi quem tá assim com a papo pra mim Cê tá ligado, mano Eu chego tranquilão Eu vou chegando agora E faço a improvisação Você é o FP Mas aí Pegou a visão Aí Eu vou te atacar fazendo a improvisação Você é direito herói E eu também Vou te dizer Mas você tá envergonhando Eu vou fazer melhor do que você Eu quero fazer isso Tu é cabaço Eu vou fazer porque é meu nome Eu quero o Gabi É o espaço Cê tá ligado, mano Eu chego tranquilão Vamos ver se você vai ver Conteúdo na sua improvisação Tira o dinheiro pra você me servir Não Vou 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 Aí 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 Você tá batalhando comigo no tanque Você quer mais espaço? Porra Cê já tá ocupando bastante Aí é foda Você é gordão Cê sabe que você não faz a rima na boa Improvisação 5x4 pra você Quem diria Como se sua vitória fosse abaixar essas calorias Aí é foda né Leguinho Eu chego no improviso Cê sabe que cê é fraco Cê não vai aguentar comigo Comigo Você é sua banha Você é o mais pesado assim O seu mercado é o império da banha Leguinho Só pra tu ver Cê sabe que você não vai ganhar comigo aqui com o FP Ai meu parceiro eu vou no improvisado Ele me olha assim O bolzinho tá bolado O bagulho que serão Cê não vai me ganhar Cê quer ser melhor que eu Mas mano só vai tentar Ai meu parceiro Puta que pariu Cê quer fazer melhor que eu Vem quarta-feira que vem Hoje cê não conseguiu Como é que vai ser o próximo semifinalista de hoje? Padura FP FP e Padura Barulho que gostou da rima e do prestar e do MC FP? MC Padura Padura FP FP pra semifinal Vem pra cá MC Jones